Ei vida, é o Zaque no beat, tá? É o da Vila no beat E aí, bonito? Porra, tu tá me querendo, né? Só pode ficar me errou Tá confundindo as coisas toda hora me negando Pra parar de encher meu saco, vou te dar o que tu tá querendo Pra parar de encher meu saco, vou te dar o que tu tá querendo A minha porta vai lá pra dentro, toma pau piranha Foda de comer essa mina que ela acha que é minha dona Abre a porta vai lá pra dentro, toma pau piranha Foda de comer essa mina que ela acha que é minha dona Abre a porta vai lá pra dentro, toma pau piranha Foda de comer essa mina que ela acha que é minha dona Vem me, vem me fazer eu gozar, vamos vender gostosinho Com a cabeça da Trapica roçando no meu gregito Pique chefe, cafajeste com essa marra de bandido Chamou minha atenção, dirige o coração carriquedo Então mete filha da puta, faz o que quer comigo Na cama eu sou saco e o coração carriquedo Na cama eu sou saco e o coração carriquedo Porra tu tá me querendo né, só pode ficar perturbando Tá confundindo as coisas toda hora me ligando Pra parar de encher meu saco, vou te dar o que tu tá querendo Pra parar de encher meu saco, vou te dar o que tu tá querendo Abre a porta vai lá pra dentro, toma pau piranha Foda de comer essa mina que ela acha que é minha dona Abre a porta vai lá pra dentro, toma pau piranha Foda de comer essa mina que ela acha que é minha dona Abre a porta vai lá pra dentro, toma pau piranha Foda de comer essa mina que ela acha que é minha dona Vem me, vem me fazer eu gozar, vamos vender gostosinho Com a cabeça da Trapica roçando no meu gregito Fica em chefe, tá faz gesto com essa marra de um bandido Chamou minha atenção, dirige o coração carriquedo Então mete, filha da puta, faz o que quer comigo Na cama eu sou saco e o coração carriquedo Mete, filha da puta, faz o que quer comigo Na cama eu sou saco e o coração carriquedo Na cama eu sou saco e o coração carriquedo É, filha da puta, faz o que quer comigo A cama eu sou saco e o coração carriquedo